Chora, me liga e implora meu beijador Me pegue o seu corpo, quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e implora pelo meu amor Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar Não era pra você ser uma paixão, era só pra gente brigar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era sem paixão de uma noite não viver Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos Logo você que era acostumada a brincar com outro coração Não venha me perguntar qual a melhor saída Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida Chora, me liga e implora meu beijador Me pegue o seu corpo, quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e implora pelo meu amor Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar Chora, me liga e implora pelo meu amor Me pegue o seu corpo, quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e implora pelo meu amor Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar Corpo moreno, sarado, gostoso, dá todo pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais, demais Corpo moreno, sarado, gostoso, dá todo pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais, demais Falo pra ela E o lugar dela é do meu lado Você pra ela Que sou um homem apaixonado Desde a minha beleza sobrenatural Você é linda Rainha do meu carnaval Ai, ai Ela me usa e me ignora Ai, ai Vem me implorando o seu amor Ai, ai Eu sou só meu Bebote da onde for Corpo moreno, sarado, gostoso, dá todo pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais, demais Corpo moreno, sarado, gostoso, dá todo pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais Falei pra ela E do meu lado é um paraíso E do meu lado é um paraíso Vem me senter Esse meu peito com paixão Me deixa louco Vai requebrando até o chão Ai, ai Joga seu charme e vai embora Ai, ai Ela me usa e me ignora Ai, ai Vem me implorando o meu amor Ai, ai Eu sou só meu Vou contigo aonde for Corpo moreno, sarado, gostoso, dá todo pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais, demais Corpo moreno, sarado, gostoso, dá todo pecado Ela é demais, demais Corpo moreno, sarado, gostoso, dá todo pecado Ela é demais, demais Aí tivemos a presença de Anderson Alves Participando com alegria Trazendo a solidariedade de Belo Horizonte Neste lançamento do primeiro CD De Isabela Gaspari Encerrando a participação, Anderson Alves Isso, gostaria de agradecer primeiro Ao convite da música Dama FM Ao padrão que me convidou Poder estar participando dessa festa maravilhosa A gente vai mandar, tá gente Agora é uma música bem antiga Fuscão Preto Fuscão Preto Foi no fundo